Segurizada, tudo tranquilo? Como é que cês tão? Aqui é o Jefferson Lisboa do canal FBA Tricolor chegando pra mais um vídeo no canal, então falei muito rápido, né? Mas é isso, hoje o Grêmio enfrenta o Guarani de Bagé pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho às 7h30, agora é 5h, daqui a pouco tão indo pra arena já já, só vou terminar o vídeo aqui de início e já vamos ir, beleza? Mas antes de começar o vídeo aí, mostrando tudo do jogo, eu quero mostrar pra vocês aí o novo parceiro da página, do canal, da página, do Instagram, do Twitter, do YouTube é a Mega Party Casa de Apostas, beleza? Que já deu um presente aqui pros meus seguidores no site megapare.com, cês vão fazer o cadastro lá de vocês, dar um palpite, botar 50 no Grêmio aí cês vão botar no cadastro o cupom promocional FBA Tricolor, que vai dar aí um bônus de 100% no primeiro depósito, ou seja, cês vão botar 50 pila lá no site pela primeira vez, 50 pila no Grêmio esse valor com o cupom FBA Tricolor vai ir pra 100 reais, beleza? Então cês vão lá, site megapare.com, cês cadastrou, botou o cupom promocional FBA Tricolor botou 50 reais no Grêmio, no primeiro depósito de vocês no site vai dobrar pra 100 reais, cês vão ter 100 reais pra apostar, beleza? Tá tudo aqui na descrição, o site e como fazer agora é nóis, tamo junto, o Megapare e também CC Fútbol Memorial o memorial do gremista e historiador que tá sendo construído lá em Balneário Camboriú com muitas peças aí, históricas da coleção do gremista e historiador do acervo de coleção dele no Grêmio, vão tá expostos aí nesse memorial no CC Fútbol Memorial, lá em Balneário Camboriú logo vai tá aberto aí pra visitação, o memorial tá sendo terminado mas aí, várias fotos, tá ficando muito legal, muito bonito, segue lá arroba CC Fútbol Memorial, os links também tá aqui na descrição e bora lá pro jogo, bora pra partida Grêmio e Guarani de Bagé pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2022 partiu a arena do Grêmio e também dizer que mais um jogo, depois do jogo contra o São José que o Grêmio tá fazendo uma promoção dos sócios que os sócios, todos os modalidades de sócios não pagam ingressos no setor superior no último jogo aí conseguimos dar mais de 40 ingressos pra pessoas aí que não iam conseguir ir no jogo, seja por causa de dinheiro ou por outras causas ou que nunca tinham ido à arena e agora em mais um jogo a gente conseguiu muitos ingressos doados pra mim lá no Twitter, no Instagram, mandaram no meu WhatsApp eu repassei aí pra várias pessoas, mais de 30 ingressos conseguimos doar aí nesse jogo pra pessoal que não ia conseguir ir por causa de dinheiro ou nunca viu a arena também, nunca tinha ido na arena então vai ter muito pessoal novo lá na arena hoje espero que gostem bastante tô meio me enrolando aqui falando, não gostei já mas vamos pra arena, vamos pra arena aí, obrigado a todo mundo que doou os ingressos e partiu a arena do Grêmio, partiu o Grêmio Guarani vai ter um bate-me levantou lá dentro, cortou parcialmente a defesa do Brasil ela sobra na frente da área, corta o Paulo Vitor ela sobra com o Thiago Stiles que recomeça tudo com o André dentro da meia-lua da sua área pra equipe do Caxias sair jogando a cruzada chegando aqui na arena aí e o Uber ali tava escutando o Brasil de Pelotas e Caxias tava 4x0 pro Caxias que loucura e o Guto tá aqui ó, famoso Guto comendo um pastel de quê? da sorte pastel de quê? carne por pouco pega uma coquinha só esse cabelo aí tá lindão pô vou botar junto ali ó, como é que tava o Guto contra o Corinthians e como é que tá o cabelo dele ah, é que o rebaixamento fez mal pô isso aqui é calmo isso aqui é calmo não, isso aqui é calmo olha isso aqui mano é nóis, então quanto vai ser o jogo aqui? vai ser 5x0 não vou nem perguntar os gols não vou perguntar os gols tô por nada, 5x0 5 gols do Diego Souza 5x0 fora o baile a1 o 4x0 reo a3 a2 a2 a3 a3 rocer a1 a1 jo Temos um problema aqui, estamos atrasados, temos que esperar um pessoal, e tá rolando, os times já estão entrando em campo porque tá tocando o hino do Rio Grande do Sul, a musiquinha do Rio Grande do Sul da entrada ali, mas já estamos entrando, problemas técnicos, né, Gordo? Acontece, acontece, acontece. Faltando três minutos pra começar. A Grizada entrando, faltando três minutos pra começar, a torcida do Grêmio já tá cantando aí, e a culpa é dela. Ah, é, não, pô, me espera um pouco. Sempre foi, sempre foi, sempre foi. Vamos entrar, Grizada, é nóis, vamos lá na Superior Norte, mesmo setor do último jogo. Começou o jogo, nós estamos aqui de fora, e é isso, estamos alentando aqui. Tem fila pra entrar, vou mostrar pra vocês, tá foda. Grêmio Guarani de Bagé, fila pra entrar depois de começar o jogo. Mas vambora. Todo o Grêmio. Vamos lá, vamos lá. Caraca, não fez o jogo, deu o primeiro gol. Curizada. Acabou de sair o gol. Nós estamos na fila. Gol do Janderson. E está grande. Três minutos de jogo. Três minutos de jogo, o Janderson fez gol. Nós estamos aqui na fila. Vamos, 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 tricolor, vamos a ganhar. Vamos, vamos, tricolor, vamos a ganhar. Eu te sigo a toda parte aonde vá. Cada vez que quero ir lá. E a arena é o carnaval, a banda de color, que te segue sem prender foi. Grêmio é alegria. É minha loucura, é minha vida. Libertadores, vamos vencer. Nesta copa, eu te daria a minha vida. A arena é a sua porta, a banda de color, que te segue sem prender foi. Grêmio é alegria Reconhecemos Grêmio não és como tu Colorado é tudo Vai tomar nesse teu cu Eu só quero vencer a noite inteira Aquecer toda a torcida do Internacional Só porque eu vou com essa vossa em frente É o que serve a gente É uma vitória a mais Passam os jogos, passam os jogadores General está presente Não para me apoiar Por isso eu quero cantar Grêmio de coração Eu te sigo a toda parte Tu é sempre o campeão E tem te conhecer Colorado é tudo Vai tomar nesse teu cu Eu só quero vencer a noite inteira Aquecer toda a torcida do Internacional Novo Grêmio eu vou com você É estranho Temos que ganhar Essa torcida Que não deixa de apoiar Temos que ganhar Essa torcida Que não deixa de apoiar Que não deixa de apoiar Vamos cantar até morrer Essa noite correremos Os dois em ter Siga, 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 eeeh Vai cantar até morrer Essa noite correremos Os dois em ter Siga, 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 eeeh Grêmio 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 Regulizada Fica o primeiro tempo na Arena Está 1 a 0 Gol do Janderson Que a gente não viu o gol Na real Tá ligado? A gente não viu o gol Não sei como é que foi o gol Não vi ainda Mas o Grêmio está em cima Guarani só atrás E é isso Vamos ver como vai fazer o segundo tempo A tendência o Grêmio faça mais gols Que era o gol do Diego Souza Vamos ver Que morreu Que morreu Que morreu Que meenzou Para de ver, campeão! Vamos! Vamos, porra! Hoje eu vim te apoiar! Para de ver, campeão! Para de ver, ganha! Vamos, vamos, porra! Hoje eu vim te apoiar! Para de ver, campeão! Para de ver, ganha! Vamos, porra! Hoje eu vim te apoiar! Para de ver, campeão! Para de ver, ganha! Vamos, porra! Vamos, porra! Hoje eu vim te apoiar! Para de ver, campeão! Para de ver, ganha! Para de ver, campeão! Para de ver, campeão! Para de ver, campeão! A vitória é o que pedimos para nós! Nós somos europeus! O clube é mais europeu! Somos europeus! Somos europeus! Vamos, porra! Para de ver, campeão! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Como, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! O meu tricolor E o Chiquelo Cheimado já ficou Pela banda Socado o tricolor Vamos Grêmio Já vai poder conseguir Vamos Grêmio Sempre vai resistir Alegria Que ver o tricolor Eu te sigo Sempre aonde for Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vai, vai, vai Eu te sigo Dá-lhe-o Amor é podero Dá-lhe-o Campeão mundial Dá-lhe-o O grêmio é podero Dá-lhe-o Campeão mundial Que ver o arsudo Sempre errou Somos a pergunta De alberá Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Dale, 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 tricolor Veo no vale Dale, dale, tricolor Tu vais vencer És o campeão mundial E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vais vencer És o campeão mundial Ν atrai Dicaniesz nik Dove uma filha きます Depor düza Negar Via Te Dupe Tu Dupe Tu En Dupe O Ich Tu Do Dupe dı sten Eng Grêmio, 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 meu Deus o que me fez Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Tudo o que eu já pensei Eu não olho para trás Sigo sempre ao tricolor E não me arrependo jamais É um amor descontrolado Que eu levo no coração Não importa o que aconteça Só tem que era o meu campeão Não importa o resultado Não importa o que for Vou tomando o meu trago Com a banda de poder Porraço Pelo que eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Não me arrependo jamais É um amor descontrolado Que eu levo no coração Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Só tem que era o meu campeão Porraço Porraço Pelo Grêmio Pelo Grêmio Eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Hoje temos que vencer Grêmio 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 Quanto de cerveja Com a banda de poder Cerveja Com a banda de poder Até a Tóquio, doce, goiá E no final, a Bela Estrela Tal, trinco, color Ganhas ou percas, tecibo Aonde volta, trinco, color Não gostei, como cerveja, toca e merda Até a Tóquio, vou te apoiar E no Grenada vai chorar É, Gurizada, afirma o jogo na arena Vitória do Grêmio Tô gravando aqui, atiando foto e fara Vitória do Grêmio por 2x0 Teve um gol anulado Gol do Janderson e do Diego Souza Beleza? O Diego Souza sempre crava, não tem? Tô ficando sem voz aqui E vamos dar, a Bela está largando Todo mundo largando Tamo aí É o Grêmio Sempre, né, Lê? É o Grêmio É o Grêmio, Gurizada, ganhou E é isso, o Guto tá achando foto Que não perde uma mídia Mas é isso, cruzado Tamo junto Agora vamos deixar a arena aqui E é nóis Tamo junto Barão ou istem Barão ou�ng Lê? Né? rais Que não perde uma mídia Não perde uma mídia Barão ou não é Deado? Leitura Boa! Quanto igual Barão ou não pá Thee é foiotto? Barão ou não? Barão literu Dali-dali, dali, dali Dali-dali, dali Dali-dali, dali Dali-dali, dali Dali-dali, dali Dali-dali, dali Dali-dali, dali Quem nunca ganhou denunque Somos a banda Vai trocar Somos campeões do mundo, da Libertadores também Que nasceu a classe Somos campeões do mundo, da Libertadores também Chora o imundo, que nunca ganhou de ninguém Somos a banda mais louca, a banda louca da geral Somos campeões do mundo, da Libertadores também E não tem cara, nem importa se é Galchão, se é Libertadores, se é Série A, se é Série B É Grêmio sempre, vamos pra cima E é isso, vou passar meus cupichas do Entreveiro ali Ver se eles estão ali, do primeiro jogo do Caxias lá Vamos ver se eles estão ali, vamos ver Ai gurizada, depois do jogo aqui, Grêmio venceu Estamos aqui na frente da arena e de novo com os cupichas aqui É o Grêmio, mais uma vitória Dogre no vapor, só que eu estou comendo uma pizzazinha aqui Uma pizza muito boa gurizada Na frente da arena, dogre no vapor, entreveiro Entreveiro a pizza aqui, mostra a pizza pra eles ali Gurizada da pizza aqui, tudo bombando E muito bom gurizada, então é isso Acabando o vídeo, agora é nóis É o Grêmio E deixa o like, deixa o like e se inscreve Tamo junto